Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um bolo de panela de pressão. A primeira coisa que a gente tem que fazer é untar a nossa panela de pressão. O legal desse bolo é que ele é tão rapidinho, tão rapidinho, tão rapidinho que quando você vê ele já tá pronto. Só que ele tem algumas regrinhas que você precisa seguir, tá? Senão não dá certo, queima, você perde sua receita. Bom, untei a minha assadeira com óleo, agora eu vou colocar farinha, porque é desse jeito que eu unto quando eu vou fazer na assadeira mesmo. A única diferença de fazer na panela de pressão e na assadeira é que na assadeira vai uns 40 minutos de forno, né? E na panela de pressão vai 5 minutos. Então, quando você tá com pressa, vai vir uma visita, dá pra fazer esse bolo de panela de pressão. que sai bem rapidinho. Bom, coloquei o óleo na panela, agora eu vou fazer minha receita. Essa receita que eu faço, tá gente? Olha, uma colher de manteiga, três ovos, uma xícara de água, aí eu vou colocar uma, duas, três xícaras de farinha e vou colocar uma, duas, três xícaras de açúcar mascavo. Desculpa, gente, açúcar é duas só. E vou colocar duas colheres de chocolate em pó. Agora é só bater no liquidificador. Assim que terminar de bater essa massa, eu acrescento uma colher de fermento químico. Eu uso pó royal, que é o convencional, que todo mundo conhece, né? Eu tô muito gripada, gente, então releva meu nariz, tá bom? Minha voz também. Tá bem fanhosa. Uma colher de fermento químico. Agora é só dar uma batidinha só pra adentrar aí dentro. Prontinho, não precisa bater muito não, depois que põe o fermento. Agora a gente vai colocar na panela de pressão. Olha só. A partir do momento que a gente coloca o nosso bolo na panela, ele já começa a assar. Concorda? Então tá bom, vamos colocar o bolo na panela. Colocamos o bolo na panela. Você viu que eu não deixei o meu fogo alto. Só que mesmo assim, ele fica... O meu fogo, ele é bem potentezinho, tá? O fogo do fogão, ele é bem potentezinho. Bom, coloquei o meu bolo aí, a minha massa na minha panela. Agora eu vou tampar e eu vou ficar perto desse bolo. Eu não vou lá pra sala assistir televisão, eu não vou no TikTok, eu não vou ficar assistindo vídeo no YouTube. Bom, tampei a minha panela, coloquei o pininho e fiquei esperando. Daqui a pouco ela começa a fazer um... Começa a fazer a pressão. Não é a hora que ela tá gritando, não. Na hora que ela começou a fazer um barulhinho, cinco minutos. Eu coloquei seis e dez, tira seis e quinze. Esperei sair toda a pressão, depois eu abri. E o meu bolo ficou pronto. Como amanhã é segunda-feira e eu quero... Eu tenho que fazer feijão na minha panela de pressão, eu tenho que tirar o meu bolo daí, né? Então, eu vou tirar meu bolo daí pra eu poder lavar a panela de pressão pra eu poder fazer o feijão. Então, eu tô desenformando o meu bolo. Gente, olha como eu estou vermelha, eu tô com tanta gripe que vocês não imaginam. Tá? Tchau. Olha, tá praticamente saindo já o bolo. Se você não deixar ele ficar tanto tempo igual eu deixei, eu deixei cinco minutinhos no foguinho baixo, tá? Mas ele fica com uma casca grossa no fundo. Se você, por acaso, deixar menos e não ficar com essa casca grossa, nem precisa tirar. Aqui em casa, se eu não tiro a casquinha grossa, eles tiram. Bom, então, o bolo ficou pronto, eu coloco ele aí em cima do meu prato e vou tirar essa casquinha grossa do fundo. Não chegou a queimar, tá? Mas ela fica um pouquinho mais grossa do que o bolo normal. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Ele fica... O gosto do bolo não muda, a única diferença é que ele vai menos tempo de panela de pressão, tá? Menos tempo de gás, menos tempo de fogo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau e até a próxima. E aí 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 Obrigado.